Música Falou DG da Garage 81 E eu vou trazer mais uma informação para vocês Para a utilização do Forescam Mas, primeiro de tudo, eu queria ter uma conversa com vocês Olha, eu utilizo esse adaptador original, tá? LM327 Tentem procurar o adaptador com a chavinha Com essa chavinha aqui Pode ser tanto Bluetooth quanto cabo USB, tá? Eu utilizo via cabo USB, tá? Tá aqui Mas tentem procurar com essa chavinha aqui Porque é mais garantido, tá? De estar funcionando 90% de estar funcionando Aí vocês procuram no Mercado Livre, AliExpress Eu não tenho link de dar onde comprar, entendeu? Eu comprei isso aqui no AliExpress Só que o vendedor já não está vendendo mais Né? Antes de comprar esse aqui Eu comprei 5 5 Tá? 5 Dos 5 Tive que devolver todos Nenhum funcionou Porque o chip aqui dentro era clonado Quando o chip é clonado, né? É feito uma pirataria aqui no chip O 4Scan não reconhece o adaptador Tá? LM327 Tá bom? LM327 é o nome do chip Que vai aqui dentro Aqui que faz a conversa E ele precisa ter essa chavinha aqui Para fazer a leitura dos barramentos Barramento alto e barramento baixo Tá? Dos módulos do New Fiesta Beleza? Então essa é a primeira dica Segunda dica Meus amigos Vocês teriam que entender Que o carro tem uma bateria de 12 volts Beleza? Quando você vai fazer qualquer coisa no 4Scan Você tem que deixar a chave do carro ligado Isso consome bateria Então qualquer modificação que você for fazer no carro Evita estar com o som ligado Tira o USB daqui, entendeu? O pendrive daqui Não deixe o farol do carro ligado Tá? Deixe somente a chave girada na posição ON Quando você for fazer Né? Os passo a passo do Do 4Scan que ele pede Tá? Então evitem deixar as coisas ligadas Ar condicionado ligado Farol ligado Né? Que depois vocês vêm me perguntar pra mim Ah, eu fiz o 4Scan mas não funcionou Ah, depois que eu fiz no 4Scan Tem luzes acendendo diferente no carro Depois que eu fiz no 4Scan Algumas coisas pararam de funcionar Então é o seguinte Bateria do New Fiesta original Geralmente dura 3 anos 3 anos Tem um vídeo no meu canal Vou deixar o card aí em cima Se vocês quiserem assistir Que a bateria do carro Geralmente dura 3 anos Se você tá com um carro com mais de 3 anos Com a bateria original Mano, show de bola Só que pra fazer algumas coisas Você tem que entender Né? Que você tem que ter uma bateria boa Porque quando você tá com o 4Scan Ligado no carro O 4Scan ele tá vendo todos os módulos E as centrais que tem no carro Então ele fica conversando com todos os módulos Mesmo o módulo Por exemplo aqui O ar condicionado é um módulo O rádio é um módulo O sinc é um módulo O painel é um módulo O powershift é um módulo O motor é um módulo Cada airbag é um módulo Então imagine Mesmo que não esteja funcionando Por exemplo Eu tô com a chave ligada Certo? Mas o ar condicionado não tá ligado O rádio não tá ligado O sinc não tá ligado Mas o 4Scan está conversando com eles Tá? Então tomem cuidado com isso Porque depois tem muita gente me perguntando Que tá dando problema Depois que fizer Mas é por conta e risco de vocês Entendeu? Por conta e risco de vocês Façam o backup Terceira coisa Façam o backup Da onde você vai mexer Antes de alterar a informação Você tá mexendo lá no IPC Que nem geralmente eu mostro aqui pra vocês Faça o backup Antes de tá mexendo Entendeu? Que se der alguma merda Você consegue voltar o backup Beleza? Depois vão falar Ah, o DG é ruim Ah, ele não quer ensinar É porque vocês estão abusando demais já Entendeu? Mas essa é a dica Dois mil anos depois Bom, agora vamos falar aqui Que eu já passei cinco minutos aqui E não falei pra vocês Vou plugar Meu LM327 No ABD2 ali Tá? Vou ligar aqui meu note aqui Pra gente Ativar o acendimento automático do farol Tá? Acendimento automático do farol Quando você tira O... O câmbio do P Para o R ou N Ou drive Ou o esporte Quando você tira do P Aqui Ele vai acender o farol A 70% Você não vai precisar Mexer Nas configurações Aqui pra acender o farol Isso pra quem pega Muita estrada Tá? No meu canal Tem aqui como você Ativar o DLR Aqui Deixando o acendimento automático Dos faróis Como meu carro Não tem o sensor de teto Aqui Tá? O carro não tem o sensor de teto Né? Eu fiz essa adaptação aqui Então Aqui é como se tivesse O acendimento automático Dos faróis O farol fica ligado direto Mas aí tem a opção De você ativar isso Via Forescan Tá? Mesmo com essa posição aqui Desligada Né? Você quando tira do P E joga pro Pra qualquer outra posição aqui Ele acende o farol A 70% Os faróis baixam A 70% Tá? Quando você muda a chave Daqui pra cá Ele vai acender A 100% Tá? Nos carros manuais Isso funciona Quando você abaixa O freio de mão Ele tem um sensor aqui Quando você abaixa O freio de mão Ele acende o faróis Primeiro Essa opção aqui De deixar Dessa forma aqui Né? O carro É... Quando você gira a chave Ele já liga o farol Então quando você dá a partida Pode ser que você queime a lâmpada do farol Porque ele vai puxar a carga da lâmpada Pode ser que você queime seu xenon Queime seu LED Tá? Pode acontecer Porque quando você gira a chave da ignição O motor de arranque E todas as centrais dos carros A central do carro Puxa energia Da bateria Tá? Então Sempre quando você for dar a partida Evite de deixar o rádio ligado O farol ligado Então essa opção aqui Do acendimento mátrico Do farol Acontece isso Se eu ligar a chave aqui Ele já vai ligar o farol lá Tá? Já ligou o farol lá na frente É que não dá pra ver Porque tem o reflexo do carro ali Mas o farol tá ligado Dá pra escutar o... O barulhinho do... Do cooler do LED Tá? Então Nessa opção aqui Fica mais fácil Porque ele vai tá desligado O farol não vai tá ligado No meu caso aqui O meu tá no parque Eu vou dar a partida no carro Daí a partida Na hora que eu tirar do parque O farol vai ligar A 70% Então Já volto aí Vamos lá Então assim Primeiro de tudo Façam o backup Do 4scan Como que você faz o backup? Você abriu o IPC aqui Você manda dar um salvar aqui E faz o backup Do módulo Beleza? Você faz o backup do módulo Tá? Antes de mexer Depois que você mexeu Deu algum problema Você vem aqui Pede pra carregar Você busca o seu backup Tá? Você vai pedir pra carregar Vai buscar o backup Buscando o backup Ele vai mudar as configurações Que você fez aqui E você vai dar um inscrever E ele vai salvar Beleza? A gente vai tá mexendo aqui Na parte de Acendimento automático Dos faróis Né? Que é a parte do DLR Tá? Deixa eu achar aqui A opção Então vamos lá Aqui Lâmpada De condição diurna Tá? Vou tentar dar um foco aqui Tá meio ruim Dois mil anos depois Ó Luz baixa Como padrão Tá? Você vai dar um clique Aqui Dois cliques É a opção Zero Dois É a padrão Tá? Vamos colocar A posição Três Tá? Posição Três Deixa eu ver se eu dou O foco Posição Três Tá vendo? Vou dar o ok Aqui Vou mandar escrever Tal Tem que ligar A ignição Do carro Aí ele vai Por favor Liga a ignição Tá Agora ele vai escrever E aí o painel Vai ficar Vai ficar doidão Beleza? Ó Agora pediu pra Desligar Né? O carro Voltar a ligar Né? Terminou o procedimento Aí vocês podem ver lá Que o farol não tá ligado Do carro Tá? Ó O farol não tá ligado O farol não tá ligado Tá? Vou pisar No freio aqui Pra liberar O botão aqui Né? Quando você pisa no freio lá Ó Ele aciona Pra você tirar do P Tá? Ó Pisei no freio Acionei Ó Vou engatar a ré Vai ficar pitando Ó Ele já acendeu o farol lá Não sei se vai dar pra focar Mas ó O barulho do Deixa eu sair aqui A opção da transmissão O barulho do Da ventoinha Do Do LED Tá? Ele acendeu o farol lá Ó E não tá Ligado Agora se eu ligar aqui Ó Ó Liguei Aí ó Você pode ver Que eu consigo acionar O farol de milha lá Ó Tá pegando o farol de milha Tá vendo? Se eu ligar mais aqui Ó Aí ele dá 100% Eu vou tentar gravar à noite Pra vocês verem a diferença Da iluminação Tá? Mas ó Coloquei no P de novo Ele desligou o farol Vou tirar do Vou tirar aqui Ele vai ligar o farol Eu não sei se dá pra focar Bem aqui no meio da tela Aqui ó Deixa eu ver aqui ó Aqui ó Bem no meiozinho da tela Aqui Dá pra ver o farol ligado Tá? Dá pra ver o farol ligado Beleza? Eu vou fazer a gravação à noite Pra vocês verem Então essa aqui É a opção Pra tá mexendo No Force Can Referente Ao DLR Pra acender o farol Mesmo não precisando Mexer aqui Então Pra mostrar aqui Pra vocês aqui O acendimento automático Do farol O carro tá desligado Beleza? Aqui ó Tá desligado ali A lanterna Tá? Então ó Eu vou ligar aqui O carro Peraí Tô ligando Ó O farol tá desligado lá Aí liguei aqui O carro O carro tá ligado Agora eu vou pegar aqui O câmbio Tá na posição Park Tá? Vou vir aqui ó Pisar no freio Aí vocês vão ver aqui ó Aqui embaixo Deixa eu ver Se eu consigo aqui ó Focar aqui embaixo Que eu acho que eu vou conseguir focar Eu vou tirar Da posição P Vou colocar na drive E você vai ver que o farol Vai acender a 70% ó Automaticamente ó Coloquei a reta Tá vendo? Aí por exemplo Tô no neutro aqui Ele já acendeu o farol E ó Você pode ver que a luz No painel não tá acesa E a posição aqui ó Deixa eu acender a luz Aqui pra vocês Tá desligada Certo? Aí ó Farol de milha Não funciona Tá? Aqui seria pra você andar Durante o dia Então tá em 70% Então agora eu vou ligar A lanterna ó Agora eu liguei a lanterna Acendeu a luzinha aqui ó Da lanterna O farol continua lá ó Pode ver que eu posso ligar O farol de milha Agora ó Tá vendo? Você pode ver que Clareia aqui a ponta Aqui e a ponta aqui É o farol de milha Eu vou deixar desligado Agora eu vou ligar o farol Tá vendo? Aqui deu uma clareada E parou de piscar Ó Vou desligar Tá vendo? A luz tá assim ó Não sei se tá conseguindo Pegar na câmera Ela tá fibrilando Eu tô vendo pela imagem Da câmera Você olhando do lado de fora A luz tá A 70% Quando eu ligo o farol aqui ó A lâmpada clareia Você entendeu? Então essa é a função Do DLR Liguei o farol de milha Entendeu? Aí Nos carros manuais Essa luz só vai acender Quando Você abaixar o freio de mão Meu carro por ser um powershift Ela funciona Quando eu tiro O câmbio do modo P De parque Coloco ele pra qualquer outra posição Ou luz de ré Neutro Drive Ou Sport Tá? Então é isso aí Esse é o final do vídeo aqui Que eu queria mostrar pra vocês Como configura A iluminação automática No DLR Do New Fiesta Ele só funciona Com o farol Né? Meu carro não tem Aquela Aquele LED Aquele Aquele LED DLR Né? Então Ele funciona dessa forma Bom Se gostou do vídeo Dá aquele like Compartilha Nas redes sociais Nos seus amigos E fica a dica Do começo do vídeo Referente ao Forescan Tá? Façam o backup Antes do Backup Antes de qualquer alteração No Forescan Tá? Essa é a dica Que eu dou pra vocês E Qualquer coisa Pode mandar um e-mail Pra mim também Garage81DG Arroba Gmail Email.com.br Tranquilo galera Então até a próxima Valeu